A redução dos preços dos combustíveis está na pauta do Senado para os próximos dias. Nesta terça-feira, os líderes se reuniram para discutir a proposta de acordo do presidente Jair Bolsonaro com os governadores. A ideia do governo é, sobre gasolina e etanol, zerar os impostos federais de PIS, COFINS e CID combustíveis, ter apoio para o projeto já aprovado na Câmara, que fixa o teto de 17% para o ICMS, O texto do PLP18 define que os combustíveis são bens essenciais e indispensáveis, por isso o limite para as alíquotas. Sobre diesel e gás de cozinha, os impostos federais já estão zerados, então a proposta é que os estados façam o mesmo com o ICMS. Se os governadores concordarem, o valor que seria arrecadado com o ICMS numa alíquota de 17% será repassado aos estados pela União. O saldo dessa reunião foi pelo encaminhamento da tramitação do PLP18 no Senado e pela apresentação de duas PECs. Nós vamos apresentar o relatório e as duas PECs amanhã às 16h30. Será feita a leitura do relatório da PEC, que é a PEC que está sendo chamada da PEC dos combustíveis, que vai abrir o espaço para compensação aos estados que queiram zerar as alíquotas de GLP e de diesel. A outra PEC, que é da minha autoria, essa dos combustíveis, o primeiro subscritor será o senador Eduardo Gomes. E a segunda PEC é a PEC que nós estamos chamando a PEC dos biocombustíveis, a PEC do etanol, a PEC do combustível sustentável. Ainda segundo o relator, se houver acordo entre os líderes, o projeto já aprovado pela Câmara deve ser votado na próxima segunda-feira. As duas PECs podem ser analisadas no mesmo dia. Os senadores têm até o meio-dia de segunda-feira, dia 13, para apresentar emendas. Fernando Bezerra afirmou que o clima na reunião de líderes foi de compreensão e de reconhecimento da urgência de enfrentar a questão dos preços dos combustíveis. Garantiu que os estados não estão com queda na receita. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre a importância das medidas e do diálogo com os governadores nesse momento. Buscar compatibilizar a necessidade de preservar o direito do consumidor de ter um preço de combustível minimamente justo com a responsabilidade fiscal, que nos exige também, numa casa como o Senado Federal, e é esse equilíbrio que nesse instante está a cargo do senador Fernando Bezerra como relator dessa matéria. E eu, acompanhando o senador Fernando Bezerra, receberemos os governadores, tanto hoje quanto amanhã, para que possam fazer as suas ponderações em relação a esse tema.